salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube tomo aqui no brazuca invasão z rapaziada brazuca invasão z vídeo de qualidade cidade zumbi do paulinho eu estou em cima de um prédio rapaz estou em cima de um prédio aqui ok vou mandar o meu balézinho aqui em cima de um prédio coisa que há nada a ver numa cidade zumbi né mas tudo bem hoje eu tô aqui cara vamos 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 dar o rolê aqui na cidade deixou mostrar um pouco mais da cidade para vocês que tem o interesse em entrar na cidade todo esse aqui né nesse aqui rapidão é a cidade rapaziada é uma cidade muito boa de se jogar a ideologia da cidade é full rp entendeu só para ele ficar de boa só ficar de boa também a cidade é full rp rapaziada então pra você que gosta muito de seguir aquele rpzinho de qualidade calma aí que eu vi que eu acho que eu tô sem comida velho agora lascou em tô sem comida este maria ferrou 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 tô sem comida rapaziada cidade é full rp para aquele para aquelas pessoas que gostam de seguir um rp foda né rapaziada cidade tem vários quartéis espalhado pelo mapa eu gosto de chamar de quartéis onde a gente pode estar vasculhando identificando suprimentos para sobrevivermos com disposição na cidade né ai meu Deus do céu ferrou pelo lado aqui ferrou pelo lado aqui tem que chuchar todo mundo ferrou pelo lado aqui ave maria eita nóis tá feio aqui rapaziada aqui tá tá fácil não que eu treino zumbi lá no outro lado eu tô no zumbi aparecendo aqui ah não parou não para mais de aparecer zumbi aí é complicado em aí é complicado calma aí que eu vou resolver a situação aqui esse aqui já foi não levantou pronto rapaziada a gente consegue vasculhar o zumbi ó que que a gente acha não sei se as outras cidades de zumbi faz isso mas sei que essa faz tesoura é bom gente tesoura é bom luva não quero dinheirinho eu quero os outros zumbi ali em detalhes gente ó o zumbi ele segue a pessoa pelo barulho ó eu tô quietinho aqui parado vasculhando eles estão passando lá do outro lado não viu que eu tô aqui então eu ando meio assim ó para eles não ouvir do mesmo jeito tá vendo ai meu Deus 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 ferrou 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 ai 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 meu Deus do céu cheguei muito perto cara brinquei com fogo deixa eu descer aqui para resolver a situação a gente eu vou eu vou me lascar cara eu vou me lascar aqui que que eu fui inventar cara que que eu fui inventar cara ai meu Deus do céu me vou enfiar no meio do mato aqui olha que que eu fui inventar meu Deus do céu e feio no meio do zumbi aqui olha eu hein cara eu só queria vasculhar as caixas ali cara eu só queria mostrar as caixas para vocês velho eu tenho que tomar um remedinho velho para diminuir a infecção hum verdade deixa eu ver aqui será que é isso é isso tomando um anti-inflamatório rapaz ó vamos vasculhar essa caixa aqui rapaz essa caixa aqui é boa hein achei uma faca mas faca eu já tenho acho que esse aqui é antibiótico que diminui o trem ali esqueci o nome é infecção infecção chegar lá em cima não vai para o saco hein gente vai para o saco mesmo vou para martelo pegar um martelinho né cara aqui no vasculha calma aí tem uma caixa aqui em cima dinheiro não vou chegar lá muito perto não que esses cara aí tá me marcando essa caixa que eu não tenho nada olha o zumbi passando ali atrás de mim velho ah não aí tá caçando briga comigo que eu resolver essa situação aqui agora ô trota você não foi com a minha cara você fala irmão você não foi com a minha cara você não foi com a minha cara você fala você não foi com a minha cara você vem aqui você vem aqui rapaz perca paciência tem paciência com os outros não vou ver aqui e rapaz ferrou 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 lixe maria melou para o lado melou para o lado ai 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 não posso nem mais ficar em paz velho eu acho que eu estou com sede velho que eu tomar uma água aqui só de boa tomando uma aguinha aqui olha esses cara mano tá maluco deixa eu sair daqui é que aqui não tem nada para mim não vale tem um hospital bem ali próximo gente eu vou lá só que eu tenho eu não tenho automóvel precisaria de um automóvel para mim velho mas é muito satisfatório é jogar numa cidade sair um pouco da rp tradicional que a gente está acostumado que às vezes nem se torna rp entendeu é difícil aquela cidade que é um full rp mesmo essa daqui é uma cidade com ideologia o rp ai meu deus do céu deixa eu sair daqui deixa eu sair daqui ó tiozinho ó tiozinho tomou de morador e o xp tá contando lá em baixo gente vocês estão vendo xp contando né a ver ai meu deus pegou eu deixa eu sair daqui eu vou ali embaixo gente ali embaixo tem olha só mano que qualidade de destruição velho e ao contrário que muitas pessoas acham essa cidade é muito leve velho muito leve ela não é pesada eu achei que ia se tornar uma cidade pesada por conta dessa 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 ambientação desse ambiente da cidade né só que não pelo contrário é muito leve muito muito tranquila de se jogar acho que ninguém teria dificuldade de estar jogando na cidade entendeu ó tomou só para ficar esperto rapaz meu boneco corre igual louco a gente tem habilidades também gente ó a gente tem habilidades aqui ó correr mais rápido resistência e todas essas paradas aqui 19 tem tudo tudo esses trem aqui e tem o conhecimento também né que a gente tem que pegar o livro para poder estar adquirindo conhecimento na situação fiz um vídeo da Delegacia e ele já ainda delega seu bagulho é doido vai lá o zumbi tô lá pegou eu quase que eu vou pro saco chegar ali ó ali no no hospital baixa ali tem um hospital ali está uma verificada lá do qual que é o é o maluco velho maluco de motoca olha soltando Zumbi indo atrás do cara, véi Vou ter que eliminar esse zumbi aqui, hein, gente Pra ele poder dar uma vasculhada tranquila aqui Não, esses zumbi vão me... Ai, 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 ai Não, esses zumbi aqui vão... Ué, o zumbi tomando café, cê viu? O zumbi tava tomando café, cara Salve, meu parceiro Satisfação total, tranquilidade, positividade Coletividade na quebrada aí, como que cê tá? Só de boa aí, eu sei Só de boa aí, sobrevivendo aí Vivendo a vida como pode, né Porque tá foda, cara Falar pra cê, tá complicado Ah, difícil é pouco, mano Tá complicado demais E aí, mas que cê anda fazendo aí? Hoje eu já matei mais de mil Matador mesmo, hein Eu sou, cara, sou matador Eu não gosto de ver um zumbi na minha frente Eu chucho a faca dele Eu tô só tentando coletar uns recursos O que é isso, cara? Ai, desculpa que deu vontade de soltar um peidinho aqui Tranquilo Ai, cara, mas é isso aí, cara Eu vou ver se eu pego um alimento aqui Porque eu cê tem alimento aí não, cara Eu tô com fome aqui Vou te mandar aqui Pô, cara Cê é um amigo, véi Tá precisando de remédio aí? Vou te dar um remédinho Dá um remédinho pro cara Tô meio mordido ali Que eu tô muito infectado Analgésico dá? Dá É infecção? Então vou dar um antiframatório pra ele, gente Então pega o antiframatório Acho que é um antiframatório que serve Aí pega o antiframatório Valeu algum livro? Cara, eu no momento eu já li caça, mecânica, pesca e só O resto eu tinha lido, mas eu não lembro, sabe? A afanataria, cê leu? A afanataria eu tenho lá no meu baúzinho Mas o que cê faz aí na cidade, cara? Só ser caçador de recompensas, o que cê é? Agora eu não tô sendo nada Tô só conhecendo, eu vim da outra cidade pra cá Ah, é, cara? Cê já pegou medicamento? Aqui tem medicamento, ó Então, vim cá Aqui na parede tinha, sumiu Ah, não, é aqui, ó Aqui é bom, cara E aí, cê anda solitário? Ah, cara, eu sou solitário Eu sou sozinho nessa vida, sabe? Olha tanto de coisa aqui em cima Tô pensando em montar uma gangue Gangue do quê? Gangue do tijolo Gangue do tijolo Se alguém chegar, nós taca o tijolo nele O que tem mais? Ué, eu tô mancando a impressão minha Ô, o cara falou que ia me dar comida Ele não deu, não? Opa, cê aqui é bom Deixa eu ver se ele deu Ele não deu, me deu Cê tem comida aí, cara? Eu te mandei, cê quer mais? Cê mandou o quê? Mandei Skinny? Ah, não, mas isso aí dá B.O., rapaz Tem que ser comida de verdade Cê aumenta sua infecção Cê sabe fazer comida? Não A gente tem que caçar Precisa de panela Cê tem panela aí? Eu tenho lá Do nada encontrei o truto aqui Duro que sem arma pra caçar animal é doído Ah, é, mano Só na faca é foda Vou atropelar mesmo esses bichos Vamo, cê tem algum veículo aí Ou não vai ter que dar pé? Vamo lá no observatório Vamo lá Aí, rapaz, o cara Tem um automóvel Eita Eu, hein Vamo bora, cara Mete macho aí Mete macho aí Nessa maltinha Que tá igual a mobilete Não anda muito, não Que que é isso aí que apareceu? Não vi Ah, zona neutra É que ninguém dominou aquele pedaço ainda Lá onde? Vai pra dominar Ó o bicho aí Cadê? Eita, nóis Vai volta Calma aí Calma aí Calma aí Se cê tem negócio de caça aí Eu não sei se eu tenho Opa, a carne é bom Cinco caras, hein, véi Caras não Peguei cinco caras, mano Também Vambora Acho que tem outro pra cá Só outro de lá Quer atropelar ele de novo Cadê? Tô caçando ele Vai Só uma, cara Eita, coitado bicho Coitado bichinho, véi Tô apelou o bichinho Aí agora Hora pra fazer Precisa da panela e fogo É, e tempero Vamo lá Vambora, cara Mete macho Tempero eu tenho Bom Ah, tem que ter por eficiência também Ih, de culinária eu acho Deixa eu verificar se eu tenho Mecânica Pesca Caça Acho que eu não tenho de culinária, gente Cê tem culinária aí, cara? Cara Livro de culinária Eita, nóis Bora, cara Vambora Cê tem uma moto dessa pra ir arrumar não, cara? Não, cara Eu só tenho essa Que isso? Botinha boa Chuchu, beleza, hein? Tá, mas tem carro não Vai na calma, vai na calma Vai lá, doce lá Vai lá, se tem um livrinho pra nós Vou esperar ali na frente Salve, cumpadi Salve Como que cê tá? Bem mesmo aí? Só de boa? Tranquilão, meu parceiro Coisa boa, né? Verdade? Nesses dias tão difíceis É sempre bom ajudar o próximo Senão tem um livro de culinária Pra jogar aí na minha mão, não? Caralho Tô procurando também Livro de culinária Caralho Livro de culinária Aqui é muito difícil de achar, mano Não, tranquilo Joga no meu peito aí Que vai resolver a situação pra nós Tá ligado, caralho? Pra cê ter noção Eu troquei um livro de culinária na moto Cê tá louco? Eu troco o meu livro de culinária numa moto Não, eu dei o livro de culinária Por causa do caminho da moto Eu pego tua moto E te dou um livro de culinária Não Aí não Cara que foi bobo, né? Larga de ser ruim, cara Eu não tenho mesmo, não Tá parecendo ruim Não, só não Cê não foi com a minha cara Cê fala Isso, cara da vida Calma aí, deixa eu ver se o mano ali tem Fazer uma comida Até aí, meu parceiro? Meu parceiro Não tem, não Pô, ferrou então, é? Eu tenho Flare Flare é pra quê? Pra acender o fogo? O quê? Que que é isso? Que porque é sinalizador? Nem sabia que cê tem existido Peguei panela Aí eu tenho uma profecia este culinária Cadê o tempero que cê tem? Manda Deixa eu pegar aqui o machadinho, gente Então, um também Cê tem bateria aí? Carregada? Não Cê não consegue é... Mas tempero pra nós? Vê no lixo cê acha aí Enquanto eu pego madeira Negócio tem desse cara Ele parece ser gente boa Diz que a gente precisa Num apocalipse pra zumbi Gente confiável Pra tá do nosso lado Pra adquirir estruturamento junto E conhecimento junto Entendeu? É isso aí que a gente precisa Opa! Madeira Vamos lá na frente Pegar mais Aí Foi Peguei madeira, gente Agora eu vou verificar aqui, ó Ai, eu acho que eu não tenho serrote, cara Olha lá Serra Vou ver se eu tenho uma serra lá no meu baú Nham Com o machadinho no chão Pra andar de pegar não Serra Opa! Opa! Cadê tu? Mentira que eu não tenho serra Tá de sacanagem Não tem serra Tem que procurar no lixo Meu parceiro, tem uma serra aí pra mim? Serra tem Prestadinho Fala mal Valeu, meu parceiro Ô, mano Fala aí, truto Cê sabe que essa vaga aí que cê tá aí é minha, né? Eu que paro meu automóvel aí Tá Tem o nome aqui embaixo, aqui, mano? Tem Eu que paro aí, cara Cadê a tua placa, cara? Tem tua placa aqui não, truto Ó, cara, eu só tô te avisando Se eu pegar você pra lá no meu lugar de novo, eu vou arregaçar você, cara Ah, vamos se arregaçar então, o negócio é arregaçar Eu tô falando na moral pra você, entendeu? É Essa vaga aqui é minha É, aqui é estacionamento gratuito, meu truto Gratuito não, aqui, essa vaga aqui é minha Cê parou na minha vaga Não tem nada teu aqui, tem nada teu aqui, meu Eu só tô avisando, cê entendeu, cara? Ah, bom Se você ficar parando minha vaga, cê vai ver Se eu te pagar, cê já vai ver já o que vai te dar Caçando briga, véi Coitado, os caras tá mó de boa ali Agora eu me ferro, os caras vêm e me assartam Aí já era, né, gente? Tipo, que me assartar Cara, eu tô meio com essa cara inchado Que eu acordei agora, véi Opa, fiz tábua Tábua Opa, tá ouvindo aí? Tô mesmo? Ih, não tô te ouvindo É, eu tô te ouvindo, por que cê não tá me ouvindo? Tá saindo nada, pai Eu tô te ouvindo, cara Eu tô te ouvindo O cara é louco, tá saindo nada Ele que não tá ouvindo Parece que é surto Fazer aqui as tábuas, gente Fazendo tábua aqui pra dar e vender Cadê o cara que foi atrás da... Cadê o cara que foi atrás da tempero O cara sumiu, véi Precisava do tempero pra fazer a comida Senão eu e ele tá tudo lascado Deixa eu ver Falta só um Vou fazer essa última tábua aqui Aproveitar que eu já tô com a serra do cara Tá, foi Ih, minha serra quebrou Cadê o cara? Tá procurando tempero E aí, meu rei Você achou o tempero? Achei A carinha ali me deu Sorte aí pra nós Vamos ali fazer um alimento Boa Cola Trata a água com panela e água também? Oi? Trata a água Que água que você pega Não Cê tem que ter o cantil Tem cantil? Com sede no máximo Pega essa água aí Tem a água aí sem estar tratada? Tá pra mim E o teu carne de coelho? É carne de fichu Tratar e te dou Fazer mais comida Peraí só um minutinho que eu já volto Tá com fome? Volto Mata o homem e come Ih, ih, ih Ai, bora deza, cara Essas piadas chatas Pra quê? Criacha era o livro de armamento Medicina eu tenho Eu troco no automóvel Tem automóvel? Não adianta, tem sua B Eu troco nela, uai Boa Aí eu fico de a pé, uai Aí cê que escolhe Ou você vira o salvavor da sociedade Ou você vira o da orina da pé Aí é negociado Cê me dá o livro de uma bicicleta Vou te passar um bizu Não usa esses livros Medicina Arma Se você tiver só um Não usa Usa só depois que cê comer a sopa de lago Porque a sopa de lago Se você desmaiar Cê não perde as suas proficiências Entendeu? E livro de medicina é muito difícil de achar E onde acha a sopa de lago? Pega aí a comida aí, rapaz Cê tem que pescar a orça também, mano? Não, tô só Cê tem que pescar lá Que precisa pra fazer peixe? Eu tenho peixe aqui, gente Mas eu nunca fiz não Bora ver Vou pegar um peixinho aqui Cadê? Opa, salmão Tem um outro salmão, véi Cê é louco, é salmão? Pra dar e vender Bora ver ali Que que a gente consegue Se alguém te derrubar, tá ligado? Cê não perde Tanto que eu fiquei com esse livro de medicina guardado Durante uns 15 dias pra mim usar Só depois Como que eu passo salmão? Aqui Cê tem Cê joga solo? Não, tem um Tem um outro É dois salmão, véi? Tem um outro parceiro meu Ela vai montar a gangue do tijolo Depois se ele quiser participar Tem que andar só com o tijolo Arma no vale Que peixe que eu tenho aqui? Cês vão andar armadão? Atum? Não, nós não tenho, hein Tô Fica de olho, mano Direto Tem uns caras negociando as coisas aqui, mano É, eu vou ficar É precário aqui Cê já troquei O cara 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 Atum, cara Atum Não dá de fazer nada com atum Que merda Deixa eu ver outro peixe aqui Esse atum aqui Não serviu pra nada Mas tudo bem Sardinha Só que outro peixe que eu tenho aqui Bacalhau Esses peixes aqui não serviu pra nada Mas tudo bem Tem o doze bacalhau Será que dá de fazer um peixinho? Comer um peixinho? Desde quando começou tudo Ô meu parceiro Cê tá na minha fogueira aí Dá licença E outra Tem uma outra Só pra você Mas tem que entender que aqui Eu sou o Flanelinho, entendeu? Então essa região aqui toda é minha Meu parceiro, entendeu? Rapaz Se você ficar enchendo meu saco Na minha fogueira ainda Meu parceiro Eu vou chamar aquele cara lá pra tu Aqueles caralhau Tenho medo de ganhar não, morô? Ah, mas eu ponho tudo Uma é agosta frita E a outra é a sopa de abóbora Que bosta, cara Eu tenho um peixe Não dá de fazer nada Não dá de assar Eita, nóis Cadê o peixinho? Joga pra cá de novo Tchau, obrigado É, gente Eu tentei fazer um peixinho ali Mas não consegui não Vou comer um Comer uma carninha E eu acho que eu já vou de base, hein, gente Acho que já vou de base Entrei aqui só pra dar uma Aquela visualizada pra vocês Aqui, dar aquela visão Como que tá a cidade Convidando vocês A vir participar, hein, gente Porque tá muito da hora Muito da hora mesmo Merece uma atenção aí De quem está à disposição Entendeu, rapaziada? Tá forte, tá ligado? Rapaziada Valeu pra vocês Vou ir de base ali Já já eu volto, hein É nóis, é nóis Tamo junto, ó Falou Deixa eu deitar aqui, né Oxi Peguei meu passaporte Tá louco, é? Gente Tamo junto Valeu Deixe seu like aí É nóis Fui Fui Tchau 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 Tchau